Olha, há seis anos atrás, sabes o que o meu canal está a fazer no domingo? Portanto, de 2016 para 2024 são oito anos. Pois é, esta porcaria não fez. Oito anos de motovlog. E ao início quando eu te ia levar à escola, fazia carradas de vídeos, assim contigo a estressar. Oh pai, despaixa-te que eu estou atrasada. Aproveitar este vídeo que vou levar a Rita. E acaba por ser assim um bocado nostálgico, porque no início do meu canal, grande parte dos vídeos que eu fazia, eram de manhã, quando ia levá-la à escola. Normalmente eu pensava sempre num assunto qualquer, num tema para abordar e sabia que tinha tempo para o desenvolver. E lá ia, desbobinando. Depois cortava montes de cenas que não ficavam bem, não é? Aquela edição normal, básica, que todos os motovloggers fazem. Ou quase todos. E então é engraçado agora fazer isto, oito anos, oito anos depois, não é? Parece que foi ontem. Na altura tinha a Majesty 400. Era uma excelente scooter, pô. Excelente. Aliás, só dá valor àquilo que, às coisas que tem, depois quando já não as tem. E aquela scooter foi uma pena eu ter, eu tê-la vendido. Mas na altura teve que ser, na altura estávamos a começar as obras ali em casa, pô. E eu, e eu não estava a conseguir, pô, aquilo que nós pedimos para fazer as obras estava curto para as coisas que acabámos por fazer. Porque depois acabámos sempre, acabámos de fazer mais, mais algumas coisas que não estavam previstas, mas que faziam sentido. Aquela churrasqueira cá fora, aquela parte de fora não era suposto fazermos, mas depois fizemos. E então eu, na altura, tive que escolher entre manter a moto e não fazer aquilo, ou vender a moto e usar parte do dinheiro para avançar com aquela parte das obras. E pronto, e pá, isso são prioridades. E eu, na altura, vendi a moto por causa disso. Depois, na altura, até acabei por comprar uma Anmax, mas lá está, fiz o financiamento. Como ela era nova, a taxa de juros era baixinha. Andei a pagar aquilo aos poucos. E tranquilo. Depois disso, a quantidade de cenas que já aconteceram, de mudanças, de, sei lá. Tanta coisa que já aconteceu. Várias motos que passaram pelo canal. Várias fases. Umas mais inspiradas, outras menos inspiradas. Mas é engraçado pensar nestes 18 anos, pensar na quantidade de coisas que eu já partilhei neste canal. A quantidade de recordações que estão aqui registadas neste canal. Claro que há muita, eu não diria lixo, não é? O caminhão do lixo foi logo o que eu me lembrei. Há muito lixo, mas não, não digo que haja muito lixo no meu canal. Mas há coisas menos interessantes. Isso há. Temos que ser realistas que há coisas pouco interessantes e há outras mais interessantes. Acredito que algumas até bastante interessantes. E pronto, acho que é assim. É um canal que começou do zero. Do zero mesmo. Pouco a pouco, devagarinho, sem ajudas, quer dizer, sem ajudas, salvo seja, não é? Porque nós acabamos sempre por ter malta que tem má experiência, que já fazia motovlog. E quanto mais não seja pelas dicas que nos dão, pelos conselhos, pelos comentários, ajuda-nos sempre. Tudo isso é ajuda. Não é só aquela coisa de divulgar o nosso canal que ajuda, não é? Isso, não tive muito quem o fizesse. Tive algumas pessoas que o fizeram, mas tive muitas ajudas noutros aspectos. Não posso queixar. E fiz grandes amigos. Tenho hoje em dia grandes amigos à custa deste canal de motovlog. E tenho a certeza que há muita gente que se revê e que se identifica na minha maneira de estar, na minha personalidade. Se calhar até no meu modo de vida. Já tive alturas melhores, tive alturas piores. Aí depois eu também sou muito impulsivo, não é? Eu quando quero uma coisa, eu sou do género, arrisco, arrisco tudo. E depois vou atrás do prejuízo. Depois chegadinho-me todo a trabalhar e a lutar para que aquele objetivo seja cumprido. É um bocado por aí. Eu ando sempre assim, um bocado com a cavaça à frente dos bois. Não é uma coisa que me orgulhe, não é uma coisa que eu aconselho a ninguém, não. Não se deve ser assim. Mas eu sou muito impulsivo. Muito impulsivo mesmo. E isso não tem sido benéfico. E se calhar à custa de muitas asneiras que eu fiz, podia hoje em dia ter uma moto melhor, melhor, mais adequada, não é? E aí infelizmente não tenho porque fiz algumas asneiras. Sem dúvida que fiz. Mas pronto, mas é assim, é a coisa das neiras que a gente aprende. Só que agora, agora tem que, tem que andar atrás do prejuízo. Mas é assim. Se não fosse isso, não havia histórias para contar. E este canal é feito de histórias, das minhas histórias. Histórias de vida, algumas felizes, outras menos felizes. Aprendizagens. Que eu espero que seja um espelho e um reflexo para muitos de vocês. Se calhar alguns não passarem pelas mesmas asneiras. Deixa-me deixar a Rita. A gente já continua a falar. Quando vendi a ANC. Quando vendi a ANC foi... Mas aí eu não tinha... Eu estava mesmo entre a espada e a parede. Mas tive uma pena. Porque essa moto estava... Estava para ficar. Essa podia ter ficado mais uns anos. Se não tem sido... Tinha ficado mais uns anos. E... Pá, e provavelmente... Quando a trocasse seria por este modelo novo. Que era a ideia que eu sempre tive. Este modelo novo, que é mais baixa. Mais adequada para a minha estatura. E aí também foi um percalço. Um percalço assim um bocado chato. Enfim. Tem sido altos e baixos. Mas... Pá, quando comprei a BMW. Achei que as coisas... Iam ficar resolvidas. Pá, tinha a moto para fazer passeios. Fazer... Se calhar o dia-a-dia. Pá, só que... Pá, e agora é o que é. Também não posso dizer... Estou bem, não é? Não... Acho que é... Neste momento... É a mais adequada... Para a minha utilização. Sem dúvida nenhuma. Agora... Tenho aqui um... Tenho aqui um problema em mãos, não é? Porque quando quiser trocá-la... Mais tarde... Quando quiser ou vendê-la ou trocá-la... Sei que ela vai desvalorizar bastante. Sei que me vão pôr... Mil e um problemas e obstáculos no setantes. Porque é uma moto... Taivandesa. Não é chinesa. É taivandesa. Mas pronto. Tem mais... É pá, tem uma moto... É uma marca com mais história. Vamos lá ser sinceros. A Sim. A Sim. A Kimco. São marcas que têm já o estatuto. Não como as japonesas. Mas têm o estatuto. Tanto que são fabricantes de motores e de equipamentos. Já há muito tempo. Já têm um nome mais... Uma expectativa de fiabilidade mais... Mais concreta. Tá. Mas de qualquer maneira, pronto. É sempre um... É sempre uma chinesa. Bom dia, meus caros amigos. Como podem ver, já estamos a continuar o vídeo no outro dia. Porque o que eu estava a fazer, entretanto, fiquei com o cartão de memória cheio. E pronto. E fiquei com o vídeo interrompido. E tenho que fazer a conclusão hoje, que já é segunda-feira, dia 13. Portanto, a minha ideia era publicar o vídeo no dia 12. Mesmo no dia do aniversário do canal. Mas, epá, pronto. Fiquei sem memória. Ficou cheio o cartão. Entretanto, também já não tive possibilidades no resto do dia, no domingo, de fazer mais nada. Mas pronto. Mas queria concluir aqui aquilo que eu estava a dizer no outro vídeo. No vídeo do aniversário. Bem, é lógico, houve mudanças, houve alterações, houve evolução ao longo destes anos. Destes oito anos. Tanto no canal, como também no próprio panorama de motovlog nacional. Houve uma evolução, uma mudança muito grande ao longo destes anos. Para já, surgiram outros motovloggers. Penso que hoje em dia são bastantes mais do que eram há oito anos atrás. Houve muitos dos mais antigos. Alguns que pouco a pouco foram desaparecendo. Mas hoje em dia, a própria mentalidade, a própria forma de fazer motovlog é diferente. Nota-se que há uma diferença substancial no que se fazia há uns anos atrás. Hoje em dia, conseguimos... Consegue-se, ou há quem consiga... É melhor pôr as coisas desta forma. Há quem consiga rentabilizar muito melhor o canal no YouTube. Porque também há outras formas de o fazer. Foram surgindo outras formas de poder rentabilizar o canal. Para já, uma coisa que se nota, que no meu tempo não se notava. Que é as próprias marcas, tanto de motos, de stands, como de equipamentos periféricos para quem utiliza motos, para motociclistas, surgiram... As marcas estão muito mais interessadas hoje em dia na divulgação que é feita por estes canais do motovlog. Começam a dar mais atenção e a enviar produtos para serem divulgados nestes canais. Coisa que há uns anos atrás muito raramente acontecia. Só mesmo aqueles canais de referência e estrangeiros, a maioria dos canais estrangeiros, portugueses, era muito raro haver canais assim com esse tipo de apoios, de patrocínios, por assim dizer, para divulgar produtos e equipamentos, etc. relacionados com o motociclismo. Hoje em dia há essa vertente. Há mais aceitação, mais procura até da divulgação que é feita por nós nos canais de motovlog. E isso faz com que seja mais fácil de rentabilizar hoje em dia esta atividade. Tornou-se mais profissional. Notamos que há um cuidado muito maior na produção, na edição e na forma como os conteúdos são apresentados. Já não é aquele formato clássico de câmara no capacete e falar. Já há apresentações, já há gravações feitas com outra interação. Há uma evolução que se nota. Para podermos acompanhar essa divulgação de produtos, desses patrocinadores, há também que alterar e que nos adaptarmos a modos diferentes de fazer motovlog. Como eu estava a dizer, há cada vez mais motovloggers dedicados a temáticas diferentes, como canais especializados em temáticas diferentes e mais específicas. Hoje em dia há muita gente a falar de motos e é o que é engraçado. Há malta a falar de motos que não percebem, não sabem, não têm conhecimentos. E torna-se engraçado porque acaba por ser ali a reação de quem não tem conhecimento técnico das coisas, mas têm as suas reações espontâneas e que são de dar importância dentro do contexto, dentro do contexto de uma pessoa que não sabe, que não tem conhecimentos. Mas é engraçado surgirem cada vez mais vloggers a fazer vídeos sobre motos e não conhecer, não terem conhecimentos técnicos sobre o que é que, pronto, sobre as motos especificamente. Não digo, não desvalorizo, acho engraçado, acho interessante. Desde que quem esteja a assistir saiba distinguir as coisas. Atenção é uma pessoa que está a expor as suas reações e não conhecimentos técnicos que são específicos dos modelos. Mas, basicamente era este raciocínio que eu queria complementar. Há uma diferença muito grande na forma como se faz motovlog hoje em dia, assim como também na minha forma, visto que sou eu, que é o meu canal que está a fazer 8 anos. Quero agradecer a pessoas que foram muito importantes para mim ao longo destes anos no canal, que me apoiaram, que me foram sempre dando aquele incentivo para continuar a fazer mais e melhor. Novos amigos surgiram, novos conhecimentos também surgiram. Outros afastaram-se e hoje tenho pouquíssimo contato com eles, mas estão para sempre ligados a este canal e a mim, à minha pessoa como amigos e pessoas que eu considero. Não vou dizer aqui os nomes porque provavelmente vou-me esquecer de alguém e eu não quero isso. Eu fiz um post no Facebook, na minha página, em que foi mais fácil identificar essas pessoas porque ia-me surgindo a lista dos amigos e era só mesmo escolher, foi muito mais fácil de não me esquecer de ninguém. Mesmo assim, há alguns que não estão lá, provavelmente ou porque já não têm Facebook ou não sei, mas é mais fácil identificá-los por lá. Aqui em vida eu não vou fazer porque, pá, não vou ter tempo de falar de toda a gente e não quero correr o risco de me esquecer de alguém. Claro que hoje em dia tenho pessoas que estão mais próximas do canal e de mim, mas nunca irei esquecer os que me ajudaram há mais tempo e por quem eu tenho muita consideração. Mas, pá, eu acho que é só isso. Obrigado, obrigado a todos mesmo. Especialmente aos subscritores que continuam a estar aqui comigo e a comentar. Eu sei que eu sou daqueles, não sou um motovlogger muito regular, pá, passo muito tempo sem colocar vídeos porque não tenho tempo. Já tive mais tempo para me dedicar a isto, agora tenho pouquíssimo tempo e há prioridades. E lá está, e o meu canal também não é um canal profissional, nem tenho aquele objetivo de rentabilizá-lo. Para isso tinha que me dedicar muito mais, como fazem os meus colegas que querem rentabilizar. Esses sim dedicam-se e vão à procura e têm tempo de procurar. Eu não tenho, portanto eu tenho que me singir e contentar com o que tenho e com o que posso ir fazendo. E, pá, agradeço vocês estarem aí desse lado. Muito obrigado a todos, pá, e um grande abraço. E que venham mais oito anos, assim devagarinho, a crescer devagarinho, de modo orgânico, sem atalhos, que é importante. Por acaso isso deixa-me satisfeito, saber que estes perto de 18 mil seguidores que eu tenho, são pessoas que se identificam, não são números apenas, são mesmo pessoas a sério. Um abraço, fiquem bem e até ao próximo vídeo.